Bom dia povo, tudo bem com vocês? Gente, sabadão aqui, 9 horas da manhã, dormimos mais que eu, dormimos mais que a cama, como diz meu pai, perdemos a hora, que o negócio era começar umas 8 horas, 8 e meia, mas hoje dormimos demais. Gente, estou percebendo que todo vídeo está eu aqui com a mesma blusa, mesma calça, mesma botina, mas é isso, é roupa de peão. Hoje o negócio ficou mais sério aqui, o homem endoidou, ficou brabo, vou mostrar para vocês o que ele arrumou, nós estamos aqui no terreno. Semana passada que a gente veio aqui, ele começou a cutucar a gente, o toquinho, tipo assim, dá 4, 5 dedos, começou a cavucar, o desgramado desce reto, ali do lado tem mais um. Aqui é a entrada de casa, aqui a gente tem esse toco aqui para arrancar, só que gente, olha o tanto de raiz que tem esse toco aqui, ele é enorme. Aí o velho bloqueou, ficou brabo, aí a gente tem mais dois tocos para arrancar lá, aqui ó, tem um aqui e esse grandão aqui também. Aí o homem bloqueou, foi lá, investiu numa bruta, alugou uma motor serra aqui para ver se nós arrancamos esses tocos com mais facilidade, porque a gente não está aguentando mais e ele quer arrancar logo esse toco. Gente, tem um buraco, olha, bate quase o meu joelho aqui, ó, o tamanho do buraco que ele fez e não arrancou o toco, e é um toquinho de nada, né? Aí está ali, ó, fazendo as experiências. Nós viemos só sábado aqui, né amor? Gente, olha o tamanho que está o mato. Cresceu tudo, tudo. Está o matagal aqui de novo, ó. Semana passada estava a carpina ali, ó. Tá um matão. Gente, bora trabalhar. Olha aí, ó, está encendo o plástico ali, ó. Olha aí, ó, está encendo o plástico ali, ó. Olha aí, ó, tá encendo o plástico ali, ó, tá encendo o plástico ali, ó, tá encendo o plástico ali, ó. Amor, é só o carrinho. Amor, é só o carrinho. Woohoo! Eeeh, nada! Woohoo! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí ele foi tentar cortar lá. Tem uns pau lá. Simplesmente a correia saiu. A corrente. Saiu da serra. E traduzindo. Fizemos nada aqui. Não tem o que fazer. Porque é muita raiz. Gente, você não tem noção do tanto de raiz que tem. É muita raiz. A gente não consegue bater nem a enxada. Pra vocês terem noção de tanta raiz que tem. É muita raiz. E agora ele tá indo lá no cara lá pra ver o que vai resolver. Gente, desisto do toco. Não tem o que fazer. Olha pra vocês terem uma base, gente. Gente, a gente não consegue sequer cutucar. Olha o tanto de raiz. Olha. Tava tentando. Já dei cacetada. Olha o tanto de raiz, gente. Não tem como passar enxada. Não tem como fazer nada. Olha. É raiz de todas as árvores trançando umas nas outras. Não tem o que fazer. Já faz mais de meia hora que eu tô cavucando aqui. Gente, eu baixei 10 centímetros. 20 centímetros aqui de terra. Nem parece. Não tem o que fazer com esse toco. E meu marido é agora nada. Ai. Gente, eu tô morrendo. E pra ajudar eu esqueci a água. Em casa. Aí ele vai passar a comprar água. Olha o tanto. O tanto de raiz. Não dá. Não tem como a gente bater. A picareta tá aqui. Tá tudo aqui. Não tem o que fazer. Eu vou começar a cavucar esse aqui, gente. Que é aquele ali. Vou deixar. Vou ver se ele consegue resolver o pepino lá da motor serra lá. E eu vou começar aqui. Bora trabalhar, gente. Eu já tô morrendo. Já é quase 11 horas da manhã. Hoje não rendeu o serviço aqui. Não rendeu. Eu já tô morrendo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.